Oi! Estamos com o oitavo vídeo do Hiragana. Dessa vez é o grupo Ya, Yu, Yo. São só três letras nesse grupo, tá? Então o vídeo vai ficar bem curtinho, bem rapidinho. Vamos lá. Ya, Yu, Yo. Primeira letra, Ya. Um, dois, três. Só isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Curvinha, meio torta. Um risquinho torto e outro risquinho torto. Não é assim, tá? Essa letra não existe. É um tracinho comprido e outro curtinho. Beleza? E é meio torto. Segunda letra, Yu. O Yu tem dois jeitos de escrever. Eu vou ensinar o jeito que... Primeiro eu vou ensinar o jeito que aprende na escola, que a criança aprende na escola. Um parou, curvinha, corta. Um parou, curvinha, corta. Um, dois. Um, dois. Tá? Esse é o jeito que a criança aprende na escola. O jeito, o outro jeito que os japonês tem mania de usar, de escrever, eu também peguei essa mania, inclusive, é sem tirar a caneta do papel. Fazer tudo aquilo sem tirar a caneta do papel. Assim. Um. Viu? Reto, curva. Reto, curva. Tá? Esse é o jeito que eu aprendi com os japoneses. Peguei essa mania dos japoneses. Tá? O jeito que a criançada aprende. E o jeito que eu e os japoneses tem mania de fazer. Aqui, ele pode ser reto, mas pode ser um pouquinho curvado também. Não tem problema nenhum. Última letra, Yô. Um, dois. Um, dois. Uma coisa que eu sempre acabo esquecendo de falar nos vídeos de hiragana, é que é muito importante a ordem que você escreve. Porque, igual a minha professora falava na minha escola japonesa. A ordem é importante porque se você muda a ordem que você escreve o hiragana, o katakana, o kanji, ele fica estranho. A letra fica estranha. Às vezes fica muito diferente. Então, é um, dois. Por isso que eu conto, às vezes. Eu falo um, olho para os dois, depois se tem três, eu falo três. Eu faço na ordem certa e falo a numeração para vocês. A ordem. Entendeu? Tomara que vocês entenderam. E a curvinha. Um, curvinha. Yô. É isso. Tomara que vocês gostaram do vídeo. Dá seu like, comenta no vídeo, ou manda qualquer coisa, manda no meu e-mail. Eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Tomara que vocês gostaram. Falou para vocês. Fui.